E aí Agora tu filma É jovem É jovem Quero me contar Porque eu venho com o marinheiro A tatuagem? E aí E vai Fail Aleijaste Aleijaste Ainda estou a filmar Estás vendo? É 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 E aí